A proposta de referendo na Grécia abriu brechas na maioria parlamentar. A deputada Milena Apostolá, que anunciou o abandono da bancada socialista, embora se mantenha em funções por discordar da consulta popular anunciada na segunda-feira pelo primeiro-ministro Jorge Papandreou, conta agora com uma maioria de 152 deputados num parlamento com 300 assentos. Por outro lado, a deputada Vácio Papandreou, que não tem nenhum parentesco com o chefe do executivo, apelou à formação de um governo de salvação nacional para garantir o plano de Bruxelas e, em seguida, convocar eleições antecipadas. No mesmo dia em que anunciou o referendo ao acordo europeu, o primeiro-ministro também pediu um voto de confiança ao parlamento, o que deverá decorrer na sexta-feira. O líder do maior partido da oposição reuniu-se, entretanto, com o presidente da República e reclamou, igualmente, eleições antecipadas.